A votação nominal de ofício é nominal, porque teve já o seu... É a votação nominal de ofício da PAC. Todos os agentes de saúde saberão... E a favor, votação nominal. Agora todos os agentes de saúde terão a oportunidade de saber quem de fato está defendendo o piso salarial. Quem não botar o nome ali, sim, estava fazendo enganação com os agentes de saúde. Vamos saber quem é de fato aprovar essa matéria. Votando sim. Quem votar a obstrução, se retirar, estava fazendo apenas simulação. Porque já estava aí na mesa diversos requerimentos para não permitir a votação hoje.